Luta contra o Aedes aegypti. Agentes de saúde vão fiscalizar imóveis abandonados para verificar focos do mosquito. Governo oferece rede de apoio a famílias de crianças com microcefalia. Além de centros de assistência, também tem o benefício de prestação continuada. Essas crianças com microcefalia terão os mesmos direitos daquelas crianças que já tiveram problemas em outros momentos da história. Então, eles têm direito, é um direito constitucional e está garantido. E veja também, o resultado do Fies já está na internet. E a balança comercial registrou o melhor resultado para o mês de janeiro desde 2007. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Atletas da luta olímpica participaram do evento teste de preparação para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje o presidente da Bulgária. Os dois países assinaram um acordo de cooperação e discutiram os principais temas da agenda bilateral e global. Em 2015, o comércio entre Brasil e Bulgária foi de 161 milhões de dólares. Assim que chegou ao Palácio do Planalto, o presidente da Bulgária, Rosenplev Neliev, participou da revista As Tropas. Em seguida, foi recebido pela presidenta Dilma Rousseff. Após uma reunião que durou mais de uma hora, os dois presidentes participaram da cerimônia de assinatura de acordos. Um deles prevê a aproximação entre as comunidades científicas dos dois países. O outro, na área de previdência social, que vai permitir que brasileiros que trabalham na Bulgária e que contribuam com impostos daquele país possam contar com essa contribuição para se aposentar no Brasil. O mesmo vale para os búlgaros que trabalham aqui. A economia também foi um tema tratado entre os dois presidentes. Segundo informações do Ministério das Relações Exteriores, o comércio entre Brasil e Bulgária, no ano passado, chegou a 161 milhões de dólares, com um superávit positivo para o Brasil de quase 75 milhões de dólares. A presidenta Dilma Rousseff destacou que o encontro é uma oportunidade de fortalecer as relações bilaterais. Discutimos formas de revigorar nossos fluxos comerciais, concordamos em reunir a Comissão Intergovernamental de Cooperação Econômica para discutir todas as variadas possibilidades de investimentos e diversificação do comércio. A presidenta Dilma afirmou ainda que conta com o apoio da Bulgária no avanço das negociações de um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Juntamente com seus sócios do Mercosul, o Brasil tem todo o interesse em avançar na troca de ofertas e na negociação de um acordo que seja benéfico para o nosso bloco e para a União Europeia. Os conflitos na Síria também foram lembrados. A presidenta Dilma Rousseff destacou que a Bulgária é fundamental na resolução desse tema e que a crise exige diálogo e soluções da comunidade internacional. Concordamos que a crise dos refugiados que envolve a Europa, o Norte da África, a Ásia Central e o Oriente Médio exige soluções coletivas por parte da comunidade internacional. Por sua posição geográfica, a Bulgária é ator fundamental na resolução desse tema que afeta todos os países direta e indiretamente. O presidente da Bulgária elogiou as políticas sociais adotadas aqui no Brasil, que ajudaram a retirar milhões de brasileiros da linha da pobreza e lembrou que o Brasil tem a maior relação comercial da América do Sul com o país europeu. Depois da reunião no Palácio do Planalto, Dilma Rousseff ofereceu um almoço a Rosenplev Neliev, no Itamaraty. O búlgaro foi condecorado com o grande colar da Ordem Nacional Cruzeiro do Sul, entregue apenas a chefes de Estado. Essa é a mais alta condecoração brasileira atribuída a um cidadão estrangeiro. Ele também recebeu os mascotes das Olimpíadas que acontecem no Rio de Janeiro, em agosto. É, e Brasil e Estados Unidos devem trabalhar juntos para criar uma vacina contra o Zika vírus. Na sexta-feira, a presidenta Dilma telefonou para o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, para estreitar a cooperação entre os dois países na área de saúde para o combate ao vírus. Ficou acordada a criação de um grupo de alto nível para pesquisa e produção da vacina. Os presidentes determinaram que o ministro da Saúde do Brasil e o Departamento de Saúde dos Estados Unidos se comuniquem para intensificar a cooperação entre os dois países. A balança comercial de janeiro registrou superávit de US$ 923 milhões. O resultado, que mostra que o país vendeu mais do que comprou do exterior, é o melhor para o período desde 2007. O saldo positivo em janeiro foi o resultado de US$ 11,246 bilhões em produtos exportados e de US$ 10,323 bilhões em importações. Este é o primeiro saldo comercial positivo para meses de janeiro desde 2011. De acordo com o diretor do Departamento de Estatísticas e a pô-exportação da Secretaria do Comércio Exterior, o resultado foi influenciado principalmente pelas exportações de aviões, produtos do setor automotivo e agrícolas, como o milho, cuja exportação foi um recorde de 4,5 milhões de toneladas. A balança comercial era influenciada por redução dos preços dos produtos na exportação. Por outro lado, há um aumento do volume exportado, o que mostra que esses produtos ainda são muito competitivos, mesmo a preços menores. Há também o câmbio, que influencia no resultado, que aumenta a competitividade dos bens exportados, encarece os bens importados. E há também uma menor atividade econômica, que faz com que reduza a demanda por importações. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior tem estimativas positivas para este ano. O Ministério do Desenvolvimento espera um superávit de 35 bilhões para 2016. Começamos com a trajetória incompatível com a expectativa, com um superávit de cerca de 900 milhões em janeiro e isso deve se ampliar ao longo dos meses. A presidenta Dilma Rousseff editou medida provisória que amplia os poderes das autoridades de saúde no combate ao mosquito Aedes. Entre as medidas está a possibilidade de ingresso forçado em imóveis públicos e privados considerados abandonados ou em situação de ausência do responsável. A entrada em imóveis fechados será feita após avaliação das autoridades de saúde quando a ação for considerada essencial para combater os focos do mosquito. Também está prevista a realização de campanhas educativas e de orientação à população. E o combate à microcefalia foi assunto de uma teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social. O mosquito que transmite a dengue, a febre chikungunya e também a zika é responsável pelo recente surto de microcefalia em bebês no país. O Ministério da Saúde alerta para os cuidados específicos que as gestantes devem tomar. A gestante tem que ser acompanhada no seu pré-natal, normalmente na unidade de saúde que ela realiza esse acompanhamento. E no caso de ela ter algum desses sintomas, ela tem que procurar imediatamente o médico para que ele possa identificar e acompanhar essa gestante ao longo da sua gestação para identificar uma possível microcefalia no feto ou não. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, junto com os Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, orienta a população e acolhe as famílias que precisam de assistência. Nós estamos fazendo a acolhida, que é isso, como ajudar essa gestante que está nervosa, que está preocupada, que não sabe se o bebê está com problema ou não, como apoiá-la. E o terceiro, que é a proteção, que entra o benefício de prestação continuada, que não foi criado agora, tem gente falando, ai, tem uma bolsa nova, não tem bolsa nova nenhuma. Na Constituição de 88, a gente já tinha um benefício, chama Benefício de Prestação Continuada, que chega para idosos, acima de 65 anos, que tenham baixa renda, menos de um quarto de salário mínimo, e pessoas com deficiência também de baixa renda, com menos de um quarto de salário mínimo per capita. Ou seja, essas crianças com microcefalia terão os mesmos direitos daquelas crianças que já tiveram problemas em outros momentos da história. Então, eles têm direito, é um direito constitucional e está garantido. É possível juntar forças e todas as políticas setoriais se colocarem à disposição desse momento de combate ao mosquito e de apoio às famílias. O combate ao Aedes aegypti está acontecendo em todo o Brasil e com a participação de todos os ministérios do governo federal. No dia 13 de fevereiro, acontece uma grande mobilização nacional para conscientizar e orientar a população. Essa mobilização vai contar com a presença de 220 mil homens das Forças Armadas e 46 mil agentes comunitários. Eles vão fazer vistorias em casas de todo o país. E hoje, no Rio de Janeiro, mais um mutirão foi a caça ao mosquito Aedes aegypti. Um dos locais que mais recebem visitas na cidade, o Jardim Botânico intensificou a vigilância sobre possíveis locais de reprodução do mosquito Aedes aegypti, nas áreas de visitação e também em prédios e pátios. Plantas que acumulam água e estão em áreas verdes não são o lugar preferido do mosquito para botar ovos, mas mesmo assim recebem larvicidas. Eles preferem os criadores artificiais em áreas urbanas, como latas, caixas d'água, porque em áreas verdes, dentro das bromélias, há muitos competidores, outros mosquitos e também os predadores naturais. Segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro, 80% dos focos do Aedes aegypti estão em domicílios. Desde dezembro do ano passado, mutirões da Prefeitura percorrem diversos locais da cidade para eliminar os pontos que podem acumular água, aplicar larvicidas e orientar os moradores. Nesta segunda-feira, foi a vez do centro e da zona sul receberem a visita dos agentes municipais de saúde. Os locais foram escolhidos com base em suspeitas de focos do mosquito, informadas pela própria população por meio de uma linha telefônica da Prefeitura. E o Zika vírus e a microcefalia foram declarados Emergência de Saúde Internacional pela Organização Mundial da Saúde. Para a OMS, é preciso uma resposta coordenada mundial para combater a doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que já está em mais de 20 países. A determinação foi anunciada hoje após uma reunião do Comitê de Emergência sobre Zika, em Genebra, na Suíça. Como medida preventiva, o Comitê faz recomendações para evitar a transmissão do vírus e para ações de longo prazo que resultem em vacinas e tratamentos. A OMS afirmou ainda que não deve haver restrições a viagens ou comércio com as regiões afetadas pelo vírus Zika. Hoje pela manhã, o governo brasileiro participou por videoconferência da reunião da OMS. Com o aumento do número de casos de Zika e de complicações, como a microcefalia, o Ministério da Saúde já havia decretado situação de emergência na Saúde Pública Nacional e criado o Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia. Nesse fim de semana, médicos que se formaram fora do Brasil, mas que querem trabalhar no país, participaram da segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas. As provas foram aplicadas em Fortaleza, Natal, Brasília, Porto Alegre e Campinas. Micael tem 40 anos e é da Venezuela. O médico veio ao Brasil em busca de melhor remuneração e melhores condições de trabalho e fez a prova nesse sábado aqui em Brasília. Ajudar a gente que precisa de atenção de saúde. Para atuar como médico no Brasil, o estudante formado no exterior precisa fazer o reconhecimento do diploma e solicitar ao Conselho Regional de Medicina a autorização de trabalho. O Revalida foi criado pelos Ministérios da Educação e da Saúde para simplificar o processo de reconhecimento de diplomas de medicina emitidos por instituições estrangeiras. Nesta segunda etapa dos exames, são avaliadas as habilidades clínicas dos candidatos. Leopoldo tem 23 anos e se formou no ano passado na Bolívia. O futuro oftalmologista que pretende trabalhar no Brasil estava ansioso para fazer a prova do Revalida. Todo mundo que começa uma carreira de prestígio com a medicina sempre tem uma expectativa muito elevada, muito do que vai ser, né? O resultado do Revalida deve sair no mês de março. Já está na internet o resultado da seleção do Fundo de Financiamento Estudantil. O FIES é o programa do Ministério da Educação que financia cursos superiores em faculdades particulares. Os estudantes classificados são pré-selecionados em chamada única. Quem não se classificou é automaticamente incluído na lista de espera. O resultado está no site fiesseleção.mec.gov.br Neste fim de semana, foi a vez da luta olímpica realizar o evento teste de preparação para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A competição amistosa contou com estrelas mundiais da modalidade. O campo de jogo é o mesmo que será utilizado para os Jogos Olímpicos e pode ser testado pelas 65 atletas de oito países que participaram do evento teste. Alguns enfrentamentos já se tornaram clássicos, como o combate entre a brasileira Aline Silva e a americana Adeline Gray. Em 2014, elas disputaram a medalha de ouro no Campeonato Mundial. Na época, a brasileira levou a prata e fez história. Foi o primeiro pódio mundial do Brasil na modalidade. Nesse domingo, o combate entre as duas foi acirrado. Durou o tempo máximo de seis minutos e não teve imobilização. A americana ganhou pela contagem de pontos, mas o evento teste não influencia na colocação internacional. O resultado não desanimou a promessa de medalha olímpica brasileira. Fiz tudo o que eu pude na luta, sabe? Mas é em casa. É uma luta dura. Para mim, o evento está servindo muito como teste mesmo, porque as melhores do mundo estão aí. Para manter o treinamento em dia, Aline Silva conta com o apoio do governo federal. O Bolsa Atleta é anual e te garante alguma ajuda, um sustento, de que você vai poder se manter treinando e custeando o seu treinamento. Isso, para mim, é muito importante, desde sempre. Não só agora do Bolsa Pode. O Bolsa Atleta sempre foi muito importante para mim. Desde 2010, a luta olímpica recebe investimentos do Ministério do Esporte, por meio de convênios com a Confederação Brasileira de Lutas Associadas, que somam 14 milhões de reais. Além dos programas federais de Bolsa Atleta, Bolsa Pódio, a gente mira muito na base para garantir o futuro da modalidade, que o futuro seja melhor do que o presente. Então, a gente investe muito em compra de material, de tapete, de luta, de bonecos de luta. A gente está trazendo 10 treinadores com o apoio da Secretaria Nacional de Alto Rendimento do Ministério para treinar os nossos atletas e os nossos treinadores. Nesses convênios, a gente conseguiu trazer condição técnica. Então, hoje, nós temos 10 técnicos dos melhores do mundo para ajudar a formar essa base, não só o alto rendimento. Nós temos todo o apoio à seleção, os equipamentos, os treinamentos no exterior. O evento teste acontece aqui na Arena Carioca 1, a primeira a ficar pronta de um complexo que reúne três estádios. E mesmo com o verão carioca chegando a uma média de 30 graus por dia, o único calor que entra aqui é o da torcida. Isso porque a Arena conta com um poderoso sistema de climatização, que foi investimento do governo federal e soma mais de 58 milhões de reais. Está dando uma condição de treinamento e de competição muito boa aqui para os atletas. Hoje, com essas questões de aquecimento global, tudo isso para a prática de esporte e alto rendimento, se você não tiver uma temperatura adequada, fica realmente muito difícil. As crianças podem ter número de CPF logo após o nascimento. São mais de mil cartórios de registro civil que oferecem esse tipo de serviço. Para as crianças que já foram registradas, é possível tirar o CPF nas agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Correios. Luna completou um ano e nove meses e já tem CPF. Agora, ela pode contar com o documento para garantir o futuro. O CPF é o número mais importante que a gente tem. Tudo depende dele, tudo a gente tira com ele. Eu quero abrir uma conta, poupança para ela e também quero já fazer a identidade com o número do CPF, para ficar tudo bonitinho. Para fazer o CPF da Luna, a Manuela veio até esta agência dos Correios de Brasília. O processo foi rápido e ela saiu daqui com o número do documento em mãos. Desde dezembro do ano passado, o CPF pode ser emitido junto com a certidão de nascimento. São mais de mil cartórios de registro civil que podem oferecer o serviço. Segundo o balanço da Receita Federal, até agora já foram cerca de 72 mil CPFs emitidos por cartórios. A previsão da Receita Federal é que até o final deste ano, os cartórios se tornem os principais emissores do documento. Isso traz uma comodidade para o pai que precisa do CPF do filho para incluí-lo em planos assistenciais do governo, para abrir uma conta corrente, para informá-lo em planos de saúde, para fins de informar a dependência da declaração do imposto de renda e para outras diversas finalidades. Outra vantagem está no custo. Nos cartórios, a emissão do CPF é de graça. Já nas agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Correios, é cobrada uma taxa de R$ 7,00. A presidenta Dilma Rousseff esteve hoje em reunião com representantes dos ministérios para tratar do combate ao Aedes aegypti. Vamos saber os detalhes ao vivo com o repórter Ricardo Carandina, que está lá no Palácio do Planalto. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Muito boa noite a você e a todos. Bem, participaram desta reunião representantes de todos os ministérios e também de autarquias e empresas públicas, como a Petrobras, os Correios, a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Eletrobras. Nas palavras do ministro-chefe da Casa Civil, Jax Wagner, este foi um toque de alerta da presidenta Dilma, que quer todos os órgãos do governo envolvidos no combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite, além da dengue e da febre chikungunya, o vírus Zika, que foi associado a casos de microcefalia registrados no Brasil. De acordo com o ministro Jax Wagner, cada órgão do governo deve indicar os cinco primeiros funcionários que vão ser treinados para identificar focos onde o mosquito Aedes aegypti pode se reproduzir. Basicamente, são lugares em que se acumula a água parada. Bem, o ministro disse que 120 funcionários, 120 mil funcionários dos Correios e também funcionários de empresas, de distribuidoras de energia elétrica, mesmo as particulares, devem colaborar com essa tarefa. Ele lembrou ainda que a principal preocupação é com as mulheres grávidas, porque o Zika vírus pode causar o nascimento de crianças com malformação congênita. Jax Wagner disse ainda que é muito importante que todas as pessoas se engajem no combate ao mosquito Aedes aegypti e que esse combate deve ser ininterrupto. Nós não temos, nesse momento, outro remédio que a vacina. Está havendo, inclusive, uma parceria estabelecida entre o Brasil e os Estados Unidos. O ministro da Saúde deve estar recebendo uma equipe dos Estados Unidos para, junto com os nossos cientistas, estabelecerem um processo de colaboração, mas essa vacina estaria começando a ser desenvolvida agora. Então, o tempo estimado das pessoas é de três anos para isso ser desenvolvida. Antes da vacina, a única vacina que nós temos é a consciência e a mobilização cidadã de todo mundo. Porque todos já sabem que o criador do mosquito é em locais de água parada e, portanto, é uma vigilância que cada pessoa tem que fazer na sua casa, no seu prédio, no seu trabalho, pelo menos uma vez por semana. E o ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, disse que nos próximos dias a presidenta Dilma Rousseff fará um pronunciamento à nação sobre o combate ao mosquito, a Aedes aegypti. O NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite. A gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a gente se vê amanhã. E aí E aí E aí E aí